Felipe Cranamor Visível Essa crossbody Eu já apresentei pra vocês em monograma E agora a gente Fez ela em um flutter preto Porque esse modelo A gente compra em vários Materiais, porque é muito, muito Muito vendável, vendemos muito É o modelo que a gente mais vende Então a gente faz em vários Materiais e várias cores Essa veio em preto, ó que linda Tem esse Essa ferragem nova, maravilhosa Tem esse zíper aqui na frente É um bolso grande É pra você passear Pra você se divertir Pra você ir no supermercado Você ir na farmácia Você sair rapidamente, voltar Você pode até ir trabalhar Ir com uma mochila, ir com essa Pra viajar Então é uma bolsa Super, super utilitária Que você usa ela assim, conforme o seu gosto Use ela transversal Ela é muito, muito prática Fácil de usar E bonita Prática E maravilhosa Simplesmente tudo isso Para você Cliente Filipe Kray E maravilhosa Música E maravilhosa